Vamos ver porque da demora da flash pra mim aqui, velho Isso, que que, não sabe onde faz a flash, isso, banca pra mim Isso, eu entrei, a flash estourou depois, eu ia matar o cara, velho Eu falo que eu nasci o jogo da Imperial, ninguém acredita, velho O cara não sabia o pixel da esboca da janela Demorou pra fazer esboca da janela Demorou pra pangar pra mim E ao demorar pra pangar pra mim, ele me matou Ah, tô com depressão, hein